E de repente, deu uma esfriada. De manhã o vento tá bastante frio, à tarde o sol tá quente e à noite começa a esfriar de novo. O sol engana, mas é o vento que traz o frio. Na semana que começou a ficar gelada, eles voltaram, os agasalhos. E cada um se protege como dá. Se tiver calor, nós só tira essa blusa aqui, né? Agora se tiver frio, aí nós põe a toquinha, põe a blusinha, né? Tem que preparar, porque essa fica mudando o dia inteiro. Eu costumo ficar com uma roupa mais curta, porque eu fico na faculdade à tarde. E assim não passo calor, porque eu prefiro passar um pouco de frio de manhã do que passar calor à tarde. A diferença climática já foi sentida nos últimos dias. E a tendência é cair ainda mais. Segundo o Instituto de Meteorologia da Universidade Federal de Uberlândia, nos próximos dias a média deve ficar entre 15 e 25 graus. E em algumas regiões da cidade pode cair ainda mais. Nós temos o setor da cidade que a altitude é um pouco mais baixa, como aqui ao longo do rio Berabinho, ou até mesmo fora da cidade, a calha do próprio Iroguari, que pode registrar temperaturas mais baixas durante a madrugada. No outro lado também o processo pode ocorrer. Por exemplo, na região central de Uberlândia, onde não tem mais prédio, mais verticalização, pode ter uma temperatura por volta dos 27, 28 graus. Quando a gente fala que a média seria 25, nessas regiões centrais pode ter uma temperatura um pouquinho mais elevada. Essa massa de ar fria e seca entra pelo sul do país. E não há previsão de chuvas durante esse período. Mas os climatologistas dizem que serão constantes as mudanças de temperatura. Ou seja, podemos esperar manhãs frias, tardes um pouco quentes, com surgimento de sol, e às noites, essas são de baixas temperaturas. A frente fria deve ir e voltar em junho. Essa massa polar, quando ela chega na nossa região durante os meses de inverno, ela promove uma queda da temperatura. Após dois, três dias, essa massa de ar começa a tropicalizar, ou seja, esse ar frio começa a aquecer e a temperatura volta a subir. Na realidade, nós não temos o inverno com frio constante. Nós temos essas ondas de frio que têm uma relação direta com essa massa de ar frio proveniente da região sul do Brasil. Frio que, por um lado, aquece o setor de roupas e confecções. Nesta loja de Uberlândia, as jaquetas e blusas de inverno se unem aos calçados e estão entre os campeões de procura. A estimativa é que o crescimento ultrapasse os 4%. Parece pouco, mas o volume é comemorado pelos empresários. Estamos preparados para o frio que vem, porque a moda de inverno é uma moda muito bonita. As mulheres ficam muito mais elegantes. Então, a gente aproveita disso. Quem sai protegido também se sente mais elegante. Estou aqui toda de casar, que tal. Todo dia tenho que vir para a faculdade mais preparada.